E xe, vai tá para porque, tá para porque, tá para porque, vai te mané parar, tá para porque, e xe, não feitamos mais beijo porque todo olho, metemos no dinheiro, e isso é trocas de toque, ai, vamo lá, vamo lá, vamo lá, xe. E xe, 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 e xe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda a bola que chega no dom, Aice e mexer, Aice e joga, Ainda a bola que chega no dom Vipro moção, não tem limite, Aral Mix, sou do fuga DJ da polícia Ouvas, a bola, quaøtras, Ainda na rota que toca dançar Ouvas, a bola, quaøtras Netades de foul空, volley da sabala eroeeealee tiro etocque Dire aquele toque vai entocque Dire aquele toque Cela que ele toque Tiki-tiki toque we solta e solta Tom� vai bebeeb Clay le jimima, tímima Ele vai faster a bola, Mythical Vai, vai E vai, vai E vai, vai E vai, vai Art Music Records DJ W Mix We The Best E vai, vai